E tem uns mais cheios do que esses, tem um balde, um balde, faz um balde de tinta assim e chega assim na parede, espira, então assim, loucura, não chega aí, imagina. Mas isso na universidade, é uma coisa séria, não é pra brincar. Aqui, vamos botar em cima desse, tá bom? Ah, tá. É pra ser assim, calma. Tira, rápido. Ó, olha aqui, deixa, deixa esse marronzinho ou não deixa? O de lá? Não, aqui, ó. Ah, não, esse aí pode deixar? Pode deixar? Pode. Pode mais? Pode dar, naqueles de lá, não, eu falei, o seu lado aí. Tá, então eu acho melhor a roupa ali. Vou fazer assim, peraí. Ah, a gente faz assim, ó. Pode dar lá e vai. Aqui? Isso. Vai ficar negou daqui, ó. Ele vai pegar uma pacadinha de bolsa, se quiser. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Isso é um hábito que você tem que ter. Você, se você não tivesse visto, você não tem como decidir, fica assim, um troço aí. Deus dará, não é, não é, não é? E se deu, não dá. É, foi bacana. Olha lá, gente, meu, o que é que você dá? Bonito. Olha, gente. 3D, né? 3D, né? 3D, né?